O desenrolar desse projeto começou desde as fotografias dos campos em 2015 a um seminário internacional com a presença da historiadora de Elchevitz, que veio ao Brasil falar. Agora virou um livro. Tem um tamanho 28x28. Das 1.600 fotos tiradas em 15 dias de viagem nos três campos, para o livro foram selecionadas 150 imagens. Essas imagens são cobertas, são trazidas com depoimentos de pessoas que viveram esses lugares, passaram por esses lugares. Elas contam histórias de lugares que estão ali fotografados. Não são só retratos de campos. As fotos, todas elas contam uma história. Todas elas contam uma vida humana por trás de uma foto. Então é um projeto que não só retrata a vida de um período muito ruim da humanidade, mas ele marca que essas pessoas viveram e sofreram nesse período. Eu acho muito importante as pessoas terem esse livro em casa, porque eu acho que qualquer pessoa tem que imaginar que isso não pode esquecer. O fato do holocausto, o fato da guerra, o fato das migrações na Síria hoje, o fato do Aleppo sendo bombardeado. Elas precisam ser histórias como essas de atualidade, precisam ser recontadas, vistas e relembradas. Eu acho que existem alguns livros que são atemporais. São livros que marcam a qualquer momento uma passagem dramática da história humana. Esse livro tem fotos marcantes, mas mais do que as fotos, tem depoimentos de pessoas que viveram isso. E daqui a pouco não vão estar aqui para contar. Então é uma forma de você perpetuar o testemunho dessas pessoas que estão vivas ainda, mas são muito velhinhas, porque eram crianças quando viveram isso nos campos, e contaram uma história para mim que vai ser alocada agora, vai ser colocada junto com as fotos desse livro. Ver essas imagens é uma forma de você resgatar ou lembrar o que aconteceu há tão pouco tempo na humanidade. 72 anos da história da humanidade é muito pouco tempo para poder esquecer. Então é um livro que deixa você sempre lembrar que a intolerância religiosa, política, social, racial, ela não pode ser permitida. É um livro que é para qualquer idade, é um livro para qualquer pessoa que possa se identificar com a questão da violência contra o ser. Se você acredita nessas histórias, esse projeto, participa. Participa do livro, bote seu nome lá, grava seu nome. Pode ter conhecido como você, isso foi há 70 anos atrás. Mas a gente pode evitar que aconteça de novo. Eu acho que é uma forma de escrever o nome, dizer não a intolerância religiosa, intolerância política, é uma forma de marcar o momento. Venha e participa, acho que vale a pena deixar o mundo um pouco mais acordado em relação à violência contra o ser humano, contra o próximo.